Olá, empreendedores, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre contabilidade para microempresa, para micro e pequena empresa. A gente sabe que a legislação é bem clara em relação à importância da contabilidade para você provar algumas coisas aí que acontecem na tua empresa. E a gente sabe que a pequena empresa, a microempresa, tem dificuldade, primeiro, de ter a organização necessária para poder fazer a escrituração contábil. Às vezes as pessoas misturam pessoa física com pessoa jurídica, não pegam notas fiscais, por exemplo, de pagamentos que são realizados e que precisam de nota fiscal, usam a questão da conta do banco, às vezes confundindo pessoa física com jurídica e pagam a conta de pessoa física na conta de pessoa jurídica. Tudo isso cria um certo transtorno quando você tenta organizar a sua vida financeira. Bom, deixando de lado a obrigatoriedade de você manter a escrituração contábil da tua empresa, porque a lei já é bem clara em relação a isso, o próprio Código Civil fala de contabilidade escrituração contábil para pequena empresa, para microempresa. Eu vou tirar isso de lado, essa importância, e vou voltar simplesmente para a questão de gerir o teu negócio, ou seja, de você ter as informações necessárias para que você possa, numa contabilidade financeira, por exemplo, ter um raio-x do teu negócio, saber para onde o teu negócio está indo, quais são as principais despesas, de onde está originando as suas principais receitas, entender a lucratividade do teu negócio. Então, a contabilidade, por exemplo, da parte financeira, vai te ajudar a entender isso daí. E você não tem como ter uma empresa e não ter um controle. Por quê? Porque sem esse controle você não sabe realmente o que está dando lucro na tua empresa, qual o tipo de serviço que você deve investir mais, por exemplo, numa margem de contribuição, para você entender se à medida que você investe tempo em recursos em um determinado tipo de serviço, se você consegue aumentar a tua lucratividade ou você só aumenta o teu faturamento e diminui a tua lucratividade. Isso aí é com base em números. Então, não são suposições. São base em resultados que você coloca ali no papel e você consegue gerir o teu negócio. Basicamente, a gente sabe que as principais dificuldades hoje da empresa, de ela crescer hoje no mercado e principalmente de se manter viva, porque você sabe que mais de 50% das empresas em 4 anos acabam encerrando as suas atividades, é justamente esse controle financeiro, para você saber reduzir o que precisa reduzir, aumentar o teu investimento onde realmente é necessário que vai gerar lucratividade para o teu negócio e sem essas informações você não consegue gerir o teu negócio. Então, é importante que você não olhe só para o contador ou, enfim, da forma que você faz o teu controle, o teu controle financeiro, o mais importante é que você tenha um controle financeiro do teu negócio para você saber para que caminho ele está indo. Principalmente, por exemplo, o fluxo de caixa. Hoje você pega um comércio, por exemplo, que atua em 8% e 10%, por exemplo, de lucratividade, lucro líquido, que às vezes o lucro do comércio é realmente pequeno e você acaba ganhando no volume. Pensa que você não tem possibilidade de pagamento na metade do período mensal seu, você tem um problema de recebimento e pagamento e você paga uns juros hoje para o banco de 10%, 12% ao mês em um determinado período do teu mês. O que vai acontecer? A tua lucratividade, aquele lucro que você tem no teu negócio, você está entregando para o banco. Ou seja, você está trabalhando para o banco e aí você vai ver a tua rentabilidade e não vai sobrar nada do teu bolso. Então, a importância de você controlar, por exemplo, o teu fluxo de caixa para entender as datas que você tem que fazer o teu pagamento e as datas que você tem de recebimento é extremamente importante, porque se você não tem capital de giro suficiente para manter isso aí, esse desequilíbrio, você vai buscar onde? Vai buscar no banco, quando você tem crédito. Você vai lá e busca no banco e aí o banco leva a tua lucratividade, aí você trabalha, 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 trabalha e não vai ver nenhum resultado do teu negócio justamente por falta de controle. Então, a contabilidade era extremamente importante que você tenha um relacionamento com o teu contador e não olhe só essa contabilidade pelo lado legal das coisas, porque também é importante você manter para que você não gere um passivo financeiro para o teu negócio no futuro por falta dessa escrituração contábil e por falta desse controle. Mas é extremamente importante que você olhe para o teu negócio para o lado financeiro e faça um controle realmente muito bem feito através de sistema, de planilha, de papel, de pão, enfim, onde você quiser anotar. Mas o importante é que você tenha esse controle, que esse controle vai direcionar você se você está no caminho certo, se você não está e onde que você vai aplicar os seus recursos de forma mais intensiva para você gerar um melhor resultado. Então, contabilidade para pequena empresa, para microempresa, era extremamente necessária para que você saiba o caminho que está tomando o teu negócio e você não venha a ter uma surpresa de repente. Normalmente é assim, é igual as pessoas que não fazem exames, períodos se faz um acompanhamento da saúde. Está tudo bem, aparentemente, mas de repente dá um infarto na pessoa, dá um derrame, dá qualquer problema grave e de imediato e você pode fazer poucas coisas nesse momento. Você poderia, sim, fazer um trabalho preventivo para evitar que isso acontecesse fazendo exames, fazendo tratamentos, melhorando a saúde, alimentação, para que você pudesse realmente viver com mais qualidade de vida. Mas se você não fez esse trabalho inicial, você corre um grande risco de qualquer momento ter uma notícia de um problema grave que pode ser até irreversível. Essa mesma analogia você deve olhar para a tua empresa. Se você não está entendendo, acompanhando o teu negócio de perto, entendendo o que está valendo a pena e o que não está, de repente a notícia pode vir de última hora que você perdeu todas as suas condições de pagamentos e aí você tem problema, por exemplo, com mudança de mercado, você reduz o teu faturamento porque o cliente não tem mais aquela necessidade daquele teu produto e serviço e aí você não olhou isso, de repente você quebra e aí fica muito difícil você se levantar de novo. Então é importante que você mantenha a contabilidade da pequena empresa, da micro empresa justamente com esse foco de saber qual é o caminho que o teu negócio está tomando. Tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje. A gente tem centenas de vídeos já no nosso canal. Você pode consultar no nosso canal aí, tem playlists com assuntos específicos, enfim, tem muito conteúdo que a gente tem ajudado já milhares e milhares, dezenas de milhares de empreendedores em todo o Brasil. Tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje. Vejo você amanhã e um grande abraço.